Quem é esse garoto aqui? Gente, é a Douglas. Tava lá no meu quarto e esqueci dele. Por um acaso, o Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mas relaxa, que esse aí não comeu nada. Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Depois eu te mando um inbox. Dono da boca. Gostei. Tá. Pesão do morro. Ai, mais ou menos. Eu vou dar lá de pena. Me ajuda. Zé Ruela, da Rua 5. Fetiche, gostei. Eu gostei, gostei. Eu quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonitas tão aí jogando joguinho no celular. Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Vai, vai. Tu vai ver. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Aqui, ó. Palhaça. Tá bom. Vai marrer essa casa. Cheio de poeira. A Brite vai lavar no salão. Eu sou lavando. Então continua. Olha aqui, ó. Sogrinha, relaxa. Você tá muito nervosa, Sogrinha. Tá. Ai, que gostoso, Sogrinha. Isso é a melhor forma de pegar os banho e magia, Sogrinha. É ótimo. Ai, só pode pegar banho e magia, eu já me interessei. O problema é que ele não vai interessar em você, né? Ah, em compensação, eu faço o maior sucesso com os boys da comunidade. É, mas te deviam fazer sucesso? Era como a raia que a tua mulher não tá aqui, tá trabalhando. Brite, olha aqui, Brite. Sabe qual que é o seu problema? Não, não, não. É recalque, viu? Não, não, não. O problema dela não é recalque, não. É feiura. É. É. Porra isso. Porra isso. Espendalosa. Deu, Nath. Ai, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Quem que é discreto, esse garoto? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Sinceramente. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Verdade. Para, pra resolver a tua cara é só milagre, filha. Verdade. Resignação, tá bom? É isso aí. É isso aí. Deixa a mamãe ver como funciona. Senta-te. Vou sentar. Eu vou te explicar. Aham. Vamos lá. É muito simples, querida. Eu só não quero sentar aqui. Muda de lugar, porque tá batendo a corrente de vento. Tá batendo a minha varia e me dói. Muda, muda. Que coisa chata. Para. É assim, querida. Primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aham. Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou. Joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. Muito boa. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Não. Olha só. Na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era a mensagem entrando todo dia. Uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade. Tá bom? É, mas isso amarrar e não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe. Que isso? Deixa de ser careta. Evolui, mulher. Sou careta mesmo. Não grita, amor. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas. Vai. Vai varrer essa casa. Vai varrer essa casa. Vai você. Lavar a louça. Tem que mudar no teu irmão. Agora que é deita. Vai, deita lá. Vou deitar. Melhor que tu tenha seu despeito. Despeito bonito pra você. Seriamente. Eu não quero aperturação. Tá. E eu não quero ver ninguém apertando o botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safado, hein, garota. Vai lá valendo, todo mundo. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Ai, meu Deus. Me deixou um bocado sozinha. Me deixou um bocado sozinha. Bipô, né? Essa mulher queria que ficasse... Minha parede hoje tá salpicando, hein? Fala. Sinceramente. Porra, toda hora. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui de baixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo. Ai, cê vai, faz uma foto trancativa. Agora vou botar uma legenda. Pronto. Chewbacca na laje. A esfera da garoa. Meu Deus do céu, gente. O Carlão tá mando a bandeira. Deu match. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é aplicativo de mecânica? Porque tem-lhe uma chave de grifa. Meu Deus. Gente, chegou a me dar um negócio que eu vou ter que tomar um banho pra lavar as partes que não tá coberta. Que tô com uma coisa... Olha, eu já vou marcar o encontro. É logo aqui, ó, no boxe. Coisa chama. Já vem e faça amor debaixo do sofá que ninguém vê. Eu vou correr. Eu vou correr, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Não, não foi nada. Ainda bem que os ratos daqui é alfabetizado. Pega o celular, meu celular. A bandida levou o celular, Sonaira. Ah, meu Deus, eu não posso. Eu não posso usar banheiro com o celular, que eu não consigo coisar porque eu tenho prisão de vento e me desfoca. Ainda bem que a boba é boba. Deixa eu ver. Sonaira, eu não acredito. Deu match da minha mãe com tamanduá bandeira. Ai, meu Deus. E o pior de tudo eles vão se encontrar. Ai, que ódio. Como é que esse homem foi ter coragem de dar match pra minha mãe? Sei. Mulher feia, inchada, né? Amiga, ela tem aquilo que você não tem, né? Ah, querida, mas... Qual é esse? Não, não é nada. Vou ter que dar queijo pra esse rato. Querida, se eu não posso, ninguém pode. Nessa comunidade, nem a minha mãe. Ai, que bicha ordinária. O que é isso? Competitiva. Ô, boiê! Oi. Boi! Oi! Que isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo? É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Que nojo! Passar nas costas do macio. Agora, tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha. Ai, mas sabia também que meu sonho é viveriza? Faz isso, não. Faz isso, não. Eu... Acho que... Tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba. Cheio de pipoca. Ai, mãe. Eu posso fazer. Quer dizer que eu não tenho problema de alergia. Ah, não tem, minha filha. Que Deus não ia ser tão mal. Já te mandou tão feia que a alergia ele não te deu. Ai, tá... Não deu mesmo. Olha, mãe. Já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua arizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser de tomara que caia. Vai ser de tomara que sirva. Tá, tá. Eu não vou ficar chateada que eu sei que isso é dica, não é escuraste. Senta aí. Vou sentar. Fala, filha. Deixa eu te falar. Ela falou. Eu tava vendo no programa do Bial. Aham. Que as mulheres tem que se cuidar pros homens dela. Pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, mas... É. Agora, se depilar pro Biana for salvar meu casamento com o Moacir, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar, não vai ser a Betânia. O que, Moacir? Vai vir andando pra falar assim... Quem me chamou? Quem me chamou? Eu vou. Eu vou. E se ele me irritar muito, eu ainda corto isso bem curtinho e faço Adriana Calcanhoto. Ainda falo pra ele. Entra por essa porta agora. E diga o que me adora. Ai, mãe, tu é boba. Meu Deus, a bandeira, Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não. Canário. Graça. Meu Deus do céu. Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto. Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos, sua velha safadinha. É, 26 anos de profissão. Safadinha. Parabéns pra você. Que bom. Eu tava brilhando parabéns pra você. Patético. Que bonito, hein, dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não. Tava casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário, brochei na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Que isso? Peraí, peraí. 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 Olha só, só uma coisa, hein. A Suelen não pode ficar sabendo de nada, não, hein. Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada, não. Nada, não, né, amor? Não foi nada, não, né? Nada, não. Que que é? Que que foi, Brit? É, foi sim. É, ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. E eu sou aberto, eu sou aberto. Deixa eu parar. Torba assada. Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura. O canário querer mostrar o bico do tucano. Suelen. Como assim, gente, bico do tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu. Também vi, eu vi. Eu também, Suelen. Eu vi. E olha, se o canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona. Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do canário tá mais pra pardal. Aê! 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 Tá mais no esculate não, hein? No esculate... Olha só! Não, é o seguinte. É a Marraia. Ela me mostrou lá. Você? Eu fiz o quê? É o aplicativo. Aí eu achei legal, baixei e fiz uma montagem. Montagem? De quem era aquela jamanta, ô canário? Do que de bengala. É. É, mas antes eu não queria fazer feio, né? Eu... Eu fui... Eu fui traída. Parou com esse drama, hein? Que tu não é Jennifer não, mas te vi no Tinder, irmão. Como é que é? Como é que é? Não, não foi nada disso. Que eu fiquei carente. Mãe? Que pera! Ela me tocou! Nossa frente! Marraia! Que que é isso, hein? Que que é isso? Me criticando e você tava aí no aplicativo vendo as gostasona? Eu! Que isso, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Gente, mas convenhamos, né? Que é o canário tem lá suas vantagens. A única vantagem do canário é a Sueli, né? Falei alto. Como assim? Como assim, hein? Parou, parou. Por favor. Dois mentirosos, né? Porque aquele material todo que a gente viu... Tudo photoshop. E que aquilo faz photoshop? Ah, tá. Até parece. Que tu te dá uma melhoradinha, tá? Tá bom. Todo mundo dá uma melhoradinha. Melhoradinha? Mãe? Aquilo era a espada de Dom Pedro no Independência ou Morte. Bicha. Que ó, que é verdade... Olha. Que aquilo ali, se tu não ganha a tua independência, ó... É morte. Morte. Que isso que foi? Me deram match. Parabéns. Se quiseram, Bridget. Que empoderada, mãe. Chupa a sociedade. Chupa. 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 Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a mamãe ver. Dá o celular pra mamãe ver. Eu tô falando com ele. Dá o celular pra mamãe ver. Eu tô falando com ele. Ah, palhaçada, né, Britney? Tu me botou a foto da Marina Rui Barbosa, né? Por isso que se gozaram. A gente é parecida. Hã? Até o mesmo corte da franja. Hã? Você é a versão dela explodida, né? Porra. Aqui, ó. Vocês sobrando aí. Vocês sobrando aí. E só quem vai ficar de serviço, só eu. Ai, gente. Pepecuda. Cuidado. Cuidado. Que eu não vou ficar com a minha mão abanada, não, bonitinha. Que eu vou botar meu bom baby look aqui, ó. Botar meu bom shortinho cavadinho aqui, ó. Ai. Tu vai ver se eu não vou pro baile funk. Ih, vou contigo. Ai, eu também, mãe. Não vem atrás de mim, não. Ah, mãe. Não quero filha atrás de mim. Não quero ver ninguém me chamando de mãe, não. Tá, tá. Que lá dentro nós é amiga competindo pelos bosques. Bacana. Acerta aí. Entendi. Acabou. Senta aí que eu vou falar um negócio pra vida de vocês, hein. Na vida real, não tem filtro. Tá. Na vida real, nós é a cara que tem. A Vera. Mesmo se chama Lúcia. Porque no mundo, as coisas na montanha. É de maior mé. Porque se for pirâmide, é no Egito. Se for piscinão, é São Gonçalo. Matheus, versículo 7. Eu vou só botar um funk aqui pro baile. Coloca! Fazer o baile. Pronto. Sai! Sai da minha frente! Sai! Sai! Sai da minha frente! Hoje não vai com ela tendo nada diferente. Se o meu peito der na tua cara vai quebrar os torrentes. Tchau! Tchau!